Olá, eu sou Márcia Santos, artista visual, arte educadora e pesquisadora da gravura. Hoje eu estou aqui no Gravurar para fazer esse vídeo para você que é educador, instituição formal ou informal de ensino e quer levar a gravura para o seu aluno dentro de sala de aula. Então, quais ferramentas você vai precisar para fazer sua gravura em tetrapaque? A tesoura, o estilete e essa aqui é uma ponta seca, é uma ferramenta de gravura em metal. Ela é uma ponta de metal bem afiada. Como você substitui essa ferramenta com os seus alunos? Você pode utilizar a ponta seca que vem no compasso deles, você pode fazer uma ponta seca utilizando uma caneta sem a carga e fixando na ponta dela uma agulha bem fina com durepox ou uma cola adequada. Você pode adquirir no mercado diversos instrumentos de manicure que tem pontas bem afiadas e podem ser utilizados como ponta seca ou até um riscador de azulejo. Qualquer ferramenta que tenha uma ponta de metal fina e cortante. Eu vou mostrar para vocês alguns processos de gravação da sua matriz. Você pode simplesmente rasgar o tetrapaque e colar ele sobre um outro tetrapaque ou um papelão que seja. E aí você vai conseguir esse tipo de matriz, né? Uma matriz aditiva com colagem. Você pode também recortar com estilete ou com a tesoura, criando vazados como este aqui. E por fim, a ponta seca vai permitir que você grave sua matriz fazendo riscos ou até descascando aqui essa última camada do tetrapaque. Você pode fazer uma impressão utilizando somente um giz de cera e uma frotagem sobre a matriz. Para isso, você vai precisar utilizar um papel de seda que tenha uma menor gramatura. Então, você vai posicionar o papel de seda sobre a sua matriz, vai pegar o giz de cera e vai esfregar ele, frotar ele aqui em cima. Você pode mudar de direção. E dessa forma, você obtém uma imagem impressa por frotagem. Aqui, uma matriz colada, né? Então, ela vai te dar outras tonalidades mais fortes, porque ela tem mais relevo. Então, agora eu vou demonstrar uma impressão em relevo, né? Em um vazado, na realidade, no positivo de um vazado que eu fiz. E qual a importância disso? Pegar o guache, bater ele bem, deixar ele bem uniforme no uso da esponja. E aí, eu vou vir com a esponja e vou vir tintando aqui a minha matriz, né? Então, com batidinhas. Então, veja, eu espalhei o guache primeiro no isopor, né? Para que ele fique bem uniforme. Se eu pegar mais, eu tenho que uniformizar ele lá primeiro, para depois ir para a matriz. Esse é o segredo de uma boa impressão. Matriz em tintada. Vou colocar a matriz em uma superfície. Vou pegar o meu papel de impressão. No caso aqui, eu tô usando um sulfite, que você também tem aí à disposição. E vou simplesmente frutar com a mão. E pronto. Eu tenho a minha impressão. Feita. Na matriz de vazado, como essa aqui, nós podemos utilizar tanto o pincel como a esponja. O que nós temos que ter em mente é, qualquer matriz com muito detalhe, né? A esponja pode não ter um resultado tão bom. Então, eu tô trabalhando sobre um sulfite. Com pouca tinta, né? Nunca excesso de tinta. Então, sempre espalhando a tinta aqui no isopor antes. E batidinhas. Com o pincel, o processo é exatamente o mesmo. Eu vou primeiro espalhar bem a tinta aqui no isopor, ou onde eu tiver com ela espalhada. Segurar bem firme a minha matriz. E com batidinhas, vir imprimindo. Nunca esfregando. Se eu esfregar, a tinta vai vazar o meu desenho. Ela vai passar por baixo. Igualmente, se eu estiver trabalhando com excesso de tinta, né? Então, nesse caso do vazado, quanto menos tinta você utilizar, melhor a sua impressão vai sair. Então, agora nós vamos fazer uma impressão em relevo, utilizando essa matriz. Essa matriz que foi colada. Vamos utilizar também a tinta guache. E da mesma forma como nós utilizamos no vazado, ela tem que ser bem espalhada. Sem excesso. Então, espalhe bem primeiro numa superfície. E aí, você vai pra sua matriz. Como se fosse realmente uma xilogravura. Espalha mais um pouco. E passa o rolinho aqui. E você pode, nesse momento, decidir se você quer mais ou menos tinta. Mas ela tem que estar sempre bem espalhada. Pra que não exista poças de tinta. Pra que não gere manchas. E pra que você tenha aí a sua matriz bem registrada. Então, vou pôr o sulfite de novo, né? Pra imprimir em cima. E, com a mão mesmo, eu vou fazer a minha impressão. Onde eu tenho mais detalhes, eu posso forçar mais aqui com o dedo. E assim, eu vou obtendo minha cópia. Então, agora nós vamos fazer uma impressão em relevo. Só que com cor. Então, várias matrizes. Uma de cada cor. Sempre utilizando a tinta guache. Como nós vamos utilizar várias matrizes e várias cores. Quais são as suas opções? Você pode ter várias bases. Uma pra cada cor. Se você estiver mexendo com o aluno. Então, várias matrizes. Ou, você pode indicar que o seu aluno passe cada cor em uma área. Por exemplo, vai sujar aqui. Então, essa aqui eu vou passar o azul. Então, as mesmas recomendações, né? Pouca tinta. A tinta é sempre bem espalhada aqui no isopor. Antes de ir pra nossa matriz. A quantidade de tinta é o que vai determinar a cor, né? Lembrando também que o guache seca rápido. Aqui eu já fiz um registro. Já deixei assinalada a posição das minhas matrizes. Com o sulfite. Então, continuo usando o mesmo papel. Vou frotar aqui com a mão, né? Então, a gente vai fazendo pressão. Esfregando. E eu tenho já a minha primeira cor, então, impressa. E aí, eu vou imprimir minha segunda matriz. Então, agora, a segunda matriz eu vou colocar numa outra área. Pra não haver mistura de cor. De novo, a tinta bem espalhada no isopor. Pra não ir em excesso, né? E vou pegar aqui a minha área. E vamos entintando a matriz. Agora, usando a esponjinha. Então, com batidinhas. E aí, a questão da quantidade de tinta, né? Eu posso usar mais ou menos tinta. Conforme for o meu interesse. Novamente, eu trago o meu registro. Posiciono aqui a minha matriz. E vou colocar o meu papel. E vou frotar. Você pode deixar, entre uma impressão e outra, a cópia secar. E aí, você vai ter menos mistura de cor. Se elas tiverem as tintas úmidas. Por exemplo, o azul e o verde. Você vai ter alguma mistura de cor aqui. E agora, a minha última matriz. Então, de novo, espalhando bem, né? Eu posso até deixar mais tinta. Em algumas matrizes, como vai ser o caso dessa aqui, né? Deixei uma quantidade de tinta maior, mas ela tem que ser bem espalhadinha. Vou colocar o peixinho pulando aqui na frente do meu mar. Pra que ele ganhe algum destaque. E, eventualmente, a gente suja o verso, né? E pronto. Ele se destacou pela quantidade de tinta. Pra fazer a gravurinha côncavo, o nosso papel deve estar úmido, não enxacado. Pra isso, é o momento que você vai utilizar o borrifador. Umedecendo toda a folha. E depois, você vai colocar essa folha, que estará toda úmida. Entre folhas de jornais. Pra tirar o excesso de água. Dessa forma, no momento de impressão, a folha vai estar no ponto de umidade correto. Agora, nós vamos fazer a impressão em côncavo. E, pra isso, a tinta vai ter que entrar em cada risquinho, em cada suco que eu produzi na matriz. Existem várias possibilidades de se passar a tinta na matriz. Uma delas é utilizando cartõezinhos de papel, que você vai cortar de embalagens velhas. A outra, com escova de dente. E a última, usando o dedo. Só pra não sujar, eu vou usar um saquinho na ponta do dedo. Eu vou demonstrar aqui pra vocês as três formas de imprimir com esses recursos. Então, o primeiro, eu vou pegar a tinta aqui da minha bandejinha, né? E eu vou espalhar ela em toda a minha matriz. Dessa forma. Fazendo com que ela entre nos sucos, né? Que eu tenho. Então, aqui a gente vê que tá tudo com tinta. A outra forma, eu pegar minha escova de dente, vou espalhar primeiro aqui na minha bandejinha. E vou vir com a escova de dente, espalhando na matriz. Então, você vai perceber que os dois métodos vão dar exatamente o mesmo resultado. São só recursos diferentes pra que eu coloque essa tinta na minha superfície. Também na gravura em côncavo, a gente tem que limpar este relevo, essa parte alta da matriz. Existem várias formas de fazer. Mas com menos recurso, você vai poder utilizar uma folha de jornal. Que você pode cortar previamente. E você vai vir esfregando e tirando o excesso de tinta. Outro papel que você pode utilizar também, que eu vou demonstrar na outra impressão. É o papel de seda. Então, veja que eu tô sempre passando o papel, ó, de uma forma bem aberta, né? E eu não fico esfregando... Eu não fico esfregando ele só em um determinado local. Sempre passe em movimentos... Em movimentos amplos. Porque aí você tira a tinta de uma forma uniforme. Você vai fazer isso até você ver a superfície limpa. Então, mais uma vez aqui virando pra um lado que o jornal tá limpo. Essa matriz vai ter bastante áreas pretas, porque eu gravei bem, amassei o tetrapak, risquei. Nesse outro, que é um pouquinho menor, eu vou utilizar, então, poderia pegar a tinta com o meu próprio dedo, né? Mas pra não fazer mais sujeira do que a gente já tá, coloquei ela num saco e vou fazer o mesmo processo, né? Passando o dedo em diversas direções pra fazer a tinta entrar nesse suco. Então, dependendo do recurso que você tiver, você pode pegar, inclusive, sacolinha plástica que iria pro lixo, né? E utilizar nesse momento aqui pra passar a sua tinta. Como na outra, uma vez que a tinta tem entrado no suco, eu vou limpar a matriz. Dessa vez eu vou, pra variar, mostrar que o processo é exatamente o mesmo. Só vou usar um lado aqui que esteja mais... Mais limpo, né? Com o papel de seda. Então, movimento amplo e a gente vai tirando o excesso de tinta. Até eu começar a ver as gravações também, né? Então, eu tenho aqui as duas matrizes prontas para impressão. Então, agora nós vamos fazer realmente a impressão. Então, eu já coloquei a matriz aqui. Vou pegar o meu papel, que está somente úmido. Colocar sobre a minha matriz. E aí eu vou usar um plástico aqui em cima, porque vocês vão observar que eu vou esfregar aqui. Se eu esfregar o papel úmido, eu vou esfarelar ele. Eu estou usando aqui uma colher de pau, né? Vocês podem usar a colher de sopa que vocês tenham em casa. E a grande pegada dessa impressão é você fazer ela com calma e por partes. Não adianta você dar uma esfregada geral da colher e achar que você vai conseguir uma boa impressão. Veja, eu estou fazendo a pressão que ela sofreria na prensa, né? Então, cada pedacinho sofreria uma grande pressão para que essa tinta que está no sulco seja transferida para o papel. E eu estou fazendo isso com a colher. E eu estou fazendo isso com a colher. E eu estou fazendo isso com a colher. que a imagem foi transferida, porque a gente percebe as tonalidades. Aqui, então, eu tenho uma matriz também já entintada. E a vantagem da matriz menor, gente, é que você tem mais controle, né? Do que uma matriz grande. Então, quando você estiver trabalhando com criança e adolescente, é legal que as primeiras propostas sejam sempre matrizes com tamanhos menores, né? No caso aqui, a gente tem uma figurinha de um linguado. E eu vou proceder a impressão com calma, frotando pequenos trechos, né? Sempre segurando o plástico para ele ficar esticadinho e a colher correr melhor. E é essa força que vai transferir a tinta do sulco para o papel. E é essa força que vai ser mais importante. E é essa força que vai ser mais importante. E é essa força que vai ser mais importante. Como vocês podem perceber, o Tetra Pak permite diversos tipos de imagem. Imagens abstratas, imagens figurativas, recursos como sobreposições de matrizes e até o uso de cor. Mas eu quero que você perceba, como educador, que o mais importante é o conteúdo que você vai passar e trabalhar com esse aluno. Faça parcerias com outros colegas educadores e trabalhe temáticas sociais, temáticas do entorno do aluno, inclusive ambientais. Porque o Tetra Pak é um material que vai ser descartado e pode ser reciclado. Então a materialidade dele já te traz até aí uma sugestão de conteúdo a ser trabalhado. O importante é criar, gravar e imprimir. O importante é gravurar.